Galera, eu estava de passagem aqui, aí eu ouvi um barulhão aqui, mas o que que é aquilo que eu não sei? Meu Deus, olha o tamanho disso. Parece a boca de um dinossauro extinto, que morou na água e ficou aí extinto. O jeito é a gente ir lá ver, vamos tentar aqui, deixa eu ir. Meu Deus, que que é isso galera? E galera, se vocês gostam de mistério, deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Será que esse bicho mora debaixo da terra? Vamos ver então, deixa eu ir. Vamos mergulhar agora, vamos lá. Eu estou vendo alguma coisa e é imensa. Estou com medo, 3, 2, 1, vá lá, é grande. Meu Deus galera, que é isso? Que? Tem um mar debaixo do chão, mas quanto mais para baixo? Mas o que que é isso? Meu Deus, olha o tamanho desse crocodilo. Olha o tamanho disso galera. Esse foi o Superboss, que eu nunca vi um tão gigante como esse na minha vida. Olha, ele mora debaixo do deserto Bimotep e galera, eu acho que ele fica vigiando as pessoas e ele é tão grande que nem cabe no lago. Fica aí no limbo. Olha isso galera. Que? Ele está nadando no nada. Como? Como? Meu Deus galera. Eu acho que ele veio de outra dimensão. Vamos, vamos ver galera, olha isso. Bora hein, o que você está fazendo aqui? Eu sou o Supercrocodilho e não gosto que ninguém fique aqui. O porquê? Eu só queria explorar você, eu só fiquei com medo, mas eu nunca vi um crocodilo tão gigante assim. Eu sei, eu sou produto de uma experiência que o cientista fez. Depois eu tive que engolir o meu rosto e fiquei assim gigante. Eu não consigo entrar no lago, mas eu fico aqui embaixo. Ok, mas aí tem água que eu não estou vendo nada. Olha o tamanho disso. Cabe quase o deserto Bimotep inteiro. E agora, ele deve ser o guardião do deserto que fica aí embaixo. Ele está aqui galera. Olha isso. Olha essa boca galera. Bora, não tenha medo. Eu sou gigante, mas eu sou amigável. Eu sou gigante, mas 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 eu sou gigante, Obrigado.